Bom pessoal, eu sou o João Gamer e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez pessoal, eu estou aqui para dar o meu novo modo menu. Mas antes pessoal, eu tenho uma notícia para vocês que é o... A Rockstar lançou uma atualização que deixou o carro do Maicon ainda mais rápido do que o X80. Não acreditam? Olha, então vamos ver. Já passou de 200 km por hora. 200. 300. Nem vai chegar. Não pessoal, eu não sou capaz de vos mentir. É assim. Isto já fazia a mesma parte do vídeo. Eu meti o carro do Maicon a andar mais rápido fazendo isto assim. É carregando no FN F8. No meu caso, ou no vosso caso, pode ser simplesmente carregarem no F8. Depois vem aqui, Vehicle Options. E depois dá para vocês meterem aqui em Invencível. E eu não sei quantas opções mais que isto tem. Tem o Fly Mode. E eu até perdi onde é que está. Em menu Custom, vocês podem chegar aqui e meterem. Eu neste caso também aumentei o torque. Que é para ele atingir os 300 km aqui nesta pista do aeroporto. Porque, sinceramente, estou com um bocado de preguiça de ir montar uma pista no Mod Director. Só de propósito para isto. Agora também vamos testar uma outra coisa que é... Aqui vocês podem meter a quantidade de danos que quando querem colocar ramas, amasse. Nem era aqui. Ah, era aqui mesmo atrás. Vocês, se diminuírem aqui, acho eu, vocês diminuem a defesa do carro. Então, estávamos aqui a dizer que, se vocês diminuírem aqui, vocês são capazes de aumentar os danos do veículo. Mas eu ainda não testei bem isso. Por isso, o que eu vou fazer é, eu venho aqui para o início da pista e vou aqui espalhar dois caminhões fora de estrada e vou aqui meter dois carros super, iguais. Que é para depois a gente fazer uma comparação dos danos que sofreram. Então, eu vou aqui, object spawner, spawner mod, spawner entity, this world, vehicle, vehicle e vou meter um bocado mais para a frente. Porque aqui com o risco do caminhão ficar mal posicionado. Aqui acho que ele está em service, caminhão fora de estrada. E nem sei, não, não vou vou pôr só um, vou pôr dois. Um, e aqui mais à frente. Não sei se ficou aqui um bocado meio torto, mas pronto. E mais cá à frente, eu vou ter que caminhar isto tudo com o Michael, senão corro o risco da personagem bugar. Para além do que agora vou ter que andar isto, por isso vou dar a acelera dela no vídeo. Então, vamos lá. Bom, eu já cheguei aqui, vou deixar este meu carro aqui e vou ter que tirar dali um ciclone que eu tinha metido, que ele tinha bugado. Bom, já o tirei e agora vou entrar dentro daqui deste ciclone e vou metê-lo com uma proteção de... Esperem aí, veículo options... Aí... 5, peraí... Não, 5, não... Vou meter 1, porque senão ele não vai fazer mesmo dano para ficar bem ajustado, que é para depois não haver coisas aí de que um carro andou mais que o outro. Eu vou encostá-lo aqui nesta zona aqui onde passam estas coisas amarelas. Vamos lá... 3, 2, 1... Vai! Vamos tentar bater na roda do caminhão. Bom, não fez... Não fez moça nenhuma. Agora vou aqui... Spawnar um outro carro e vou ter que meter o meu... O Michael aqui invencível, porque senão... Estou tramado. É, agora está aqui um qualquer. É lá, veio customizado este carro para... Ah, pois eu alterei as configurações gráficas, por isso é que ele nem está a parecer... O carro aqui é? Agora vamos aqui neste meter uma proteção de menos 10. Não, menos 20 que é para se notar mais. Pronto, está bom. Esqueci-me de ajudar conforme vos tinha dito. Agora que havia... Acho que comecei foi desta aqui. Agora é que eu estou-me a perceber que há duas. Vamos lá. 3, 2, 1... Vai! 3, 2, 1... Bom... Eu não... Não estou a conseguir ver a diferença, mas também este carro aqui, acho que ele não... Está com a animação como deve ser, mas vamos comparar aqui esta batida com esta. Não sei se deu mais dano. Acho que deu. Acho que deu, até porque para já o carro ali partiu o vidro e tudo, ali o outro não. Vou-vos mostrar uma outra coisa que dá para fazer com este modo menu. Vocês pensavam que aquela coisa de abrir as portas dos carros era só no GTA Online? Bem, então pronto. Fiquem a saber que isso é mentira, porque olhem aí. Vocês podem até modificar o barulho do motor. Este carro aqui quase não tem barulho, por isso vão meter o de um inferno. Ah não, vamos aí meter de um... de um ladder. Que é a Bugatti. Olha, mas estou com o trabalho de mão e ele... Olha lá, tem tração às quatro rodas? Ok. Não tem tração às quatro rodas? Nem sabia. Vamos aqui ver o que som é que fica melhor. Vamos meter aqui o do X80. A ver se ele está aqui... X80. Acho que se calhar fica melhor o do X80. Ah sim! Olha o Drift! Olha o Drift! Vamos aqui abrir as portas. Aqui o Drift! Aqui o Drift! Se vocês conseguem fazer isso. Drift! 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 Oi! Não abriu! Sobra estas duas! Não acredito! Não acredito que não abra! E eu vou pensar que abria! Bom... Se quiserem a versão 2 deste vídeo, que eu estou sem tempo... Deixem o like aí no vídeo! Subscrevam o seu canal! Comentem aí! Hashtag vídeos de modo menu! Como eu faço o segundo vídeo deste aqui! E é isso então! Espero que tenham gostado do vídeo! Subscrevam-se no canal! Subscrevam-se no canal! Até à próxima! Fui!